Fala, João Kleber! Ei, Tony! Belê? Belê! Embaixo da árvore, sombrinha, só alegria. Aperta o play e confere a alegria. Ah, moleque! É nóis! É, confusão na seta. Vamos rir! Seguinte, desde a hora que você atravessou a rua, vão te seguir. Se vier, deixa aqui que eu tô pra te ajudar. Aqui que tá me seguindo. Calma, não olha agora, mano. Tô falando com você. Se liga aí. Tá me seguindo? Aqui, ó. É a sombra, meu. Ô, peraí, velho! É a sombra, ô! Bom, deixa eu te dar um toque aqui. Nem olha pra trás agora. Estão te seguindo desde a hora que você veio lá do outro lado. Estão te seguindo. Não olha não, mano. Conversa comigo. O que é, mano? Se liga, mano. Estão te seguindo, é sério, mano. Quem é que tá me seguindo? Aqui, ó. Se liga, ó. Tony, você é doido, meu! Olha isso aí, ó. Desde a hora que você saiu... Não tá, mas desde a hora que você veio de lá, ela veio de um lado, foi pro outro. Bebolada, bebolada, bebolada. Ela tenta te ajudar, mano. Nem ela gosta de você, velho. Quem é tão bem bolada. Olha o que ele vai aprontar. Uma informação? Claro. Ele tá aí comprando. O que acontece? Tem uma sintonia. Meu cachorro, né? Certo. Tudo que eu faço, ele sente. Você é doido, mano? Não. Vai. Ó, com certeza, ele já tá lá rodando no portão, né? Sim. Eu tenho a cadela no cio, com certeza, lá perto de casa. Sim. Eu tô sentindo mesmo, ó. Tá beleza, hein? Aí, referente à ração, você me indica alguma coisa com uma boa vitamina? Qual que é? Isso é na ração. Eu tô no cio mesmo, hein? Eu tô no cio, 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 velho. Opa, desculpa atrapalhar. Fazendo a comprena também? É, deixa eu fazer a nossa compra. Deixa eu te falar, bicho. Júlia, é o seguinte. Eu tô sentindo ligado com o meu cachorro. Tipo, tudo que eu faço, ele sente. Certo. Ó. Ó, tá com cu. Não, não. Se eu explicar, apareceu uma cachorra no cio, por exemplo, ele... Ó, me tem lá no portão de casa, ó. Vai fora, mano. Você teve algum problema, mano? Não, desculpa aí. Você teve algum problema, só pode, né? Comendo osso, mano? Comendo cachorro? É louco. Com certeza que tem cachorro no cio lá. Olha aí, tchau, 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 tchau. Ai, vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Você é louco, mano. Você é louco, é pegadinho. É pegadinho, é pegadinho. Deixa eu te... Você é louco. É a produção. Pera aí, delício. Que rapaz, delícia. É a pegadinha, querido. Que pegadinha, você é louco. É a câmera escondida lá no corredor. É a produção. Vou só nos outros, irmão. Beleza? Não, vim, vim. Deixa eu te dar uma ideia aqui, rapidão. Desculpa, deixa eu te atrapalhar. Fala aí. Vim, meu cachorro... É, calma, gêmea. Tudo que eu faço, ele sente lá. Aí, ó. Tchau, tchau, tchau. Essa é ela. Entendeu? Deixa eu pensar que eu sou louco. Será que isso aqui é bom? O negócio tá de mal, mano. E aí, não? A cadela lá no portão. O bicho tá lá no portão. Ele tá no cio. Ele adora a cadela aí no cio, ó. Certeza, mano. Certeza. Né, penca, né, penca, né, penca. Né, lá no cio. Tá me encanhando? Peraí, pita, cê é louco? Tá me estranhando? Bora, mano. Eu acho que eu fico feio. 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 Ai, não, peraí. Alguém, peraí. Alguém, peraí. Eu vou ver esse... Pegadinho. Pegadinho. Olha ali, ó. Pegadinho. Pegadinho. Olha lá, a câmera lá. Ali, ó. Dá um tchau lá. Pegadinho. E aí, João Kleber? Fala, Toninho! Fale o seguinte, hein? Devagarzinho eu tô acertando minhas contas, hein? Olha o que esse doido vai fazer! Moleque, ó, gente! Vamos lá, vamos rir! Oi? Só isso aqui? Só isso. Ô, safado, apareceu! Safado? Safado! Não falou essa parada pra mim, não, mano. Os meus duzentos pau que você deve aqui. E aí, Manu? O que que ele vai fazer? Ei, vai mexer com meus clientes! Tá louco? Não dá ideia, ô cara. Você que essa barba aí vai explodir a padaria? Explode o bagulho que aí eu já não pago mais nada no bagulho. Ei, gadinho, né? De dando o jogo, né? Ô, cara de milagre. Deixa eu ser meu cliente quieto, rapaz. Ô, pegada é o seguinte, mano. Aqui é certo de conta. Calma aí. Fica quieto, você daí vai. Calma aí, meu cara aí, rapaz. Você sabe o que é certo de conta? Eu sei, sei. Que que é que você tá me olhando? Você quieta aí? Deixa meus clientes quietos aí, rapaz. Pô, pega aí, rapaz. Calma. Cala a boca. Ô, aí, rapaz. Ô, quantos que eu tô devendo aí? Ô, é julgado. É julgado, é julgado. É julgado. Tá me devendo faz quase um ano. Um ano. Atravessa a rua pra não pagar a conta. É, quer dizer que eu tô... Eu sou caloteiro e você falando o meu nome aí na quebrada. Ué, você é o quê? O bagulho é o seguinte, mano. É, calma aí. Isso, Tony, você tá louco. Olha, olha o que ele tá fazendo, meu. Eu não sou piranha. Pegarinha. Que barbaridade. Cuidado aí com o cliente, rapaz. Tenha calma, pô. Tenha calma. Moleque tá no maior veneno, na maior fome. Não tem dinheiro nem pra comer. Cala a boca. Baixa a bola. Fica pianinho. Aí eu largo o cara, pô. Vamos conversar hoje aqui. Fica quieto, então, moleque. Você é louco. Você é louco. Ficar no veneno? Quanto que eu devo aí, ô, Joe? Ih, você tá me deixando. Ô, pera aí. Calma. Eu conheço ele. É brincadeira. Calma, Delício. Calma aí. É que ele me deve. Olha, Delício. Calma aí, querido. Não sabe quem é, sou. Sabe quem eu sou. Você tá com fome? Não sei. Eu fome. Olha, 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 olha. Isso daqui mesmo, moço. Oi? Só isso aqui? Só isso. Bem bolada essa pegadinha. Muito bem bolada, produção. Pianinho, pianinho, pianinho. Fica de boi. Fica de boi. Aqui é o acerto de conta, certo? Tá me olhando por quê? Fica quieto aí, irmão. Vamos. Fica pianinho aí. Vocês ouviram o que vai acontecer. Aqui é o acerto de conta. Pegada é louca. Certo? Quanto que eu tô devendo no bagulho, irmão? Você é idiota? Como que você faz isso comigo, seu babaca? Ô, querida, eu tô... Você é idiota? É que eu devo ele. Você é idiota, acerto de conta? Me deve há quase um ano. É que eu devo ele. E aí? Se eu tivesse problema no coração? Eu tenho dinheiro pra te enterrar, querida. E daí? Aqui, ó. O que você tem, seu babaca? É o acerto de conta. Vamos morrer, vamos morrer. Tá bom. Desculpa, querida. Eu tô... Querida, não. Eu não te dou de timidez. Anjo! 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 Fala, João Kleber. Bele? É nóis, hein? Tô vendendo um produto aqui na praça e eu quero ver quem tem a moral de comprar. Aperta o play aí. Ah, moleque! É nóis! Beleza? Fala, filho. E aí? Tá pegando aí. Você tá fazendo aí? Hã? Tá fazendo aí? Tô sem a chave. Esqueci a chave aí na qualquer fita. É mesmo, mano? Não, de boa. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. Então, a barata é o seguinte, mano. Tô com uma bala na agulha. 7,7 e 9,9. Não, não. 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 Eu vou te mostrar o bagulho, mano. Aqui, ó. Calma, irmão. Pera, querido. Deixa eu te mostrar, vida. Pô, deixa eu só te mostrar. Calma. Aqui é sete balas. Você pensou que era o quê? A outra aqui, ó. Da agulha. Aqui. Que isso? Tá bom, mano. E aí? Quebracão. Beleza, mano? Fala, mano. Isso. Pode de boa? Pode de boa. Tô aqui, de boa. Aqui, mexendo no meu fio. Ficou aqui. Contatinho? Eu corro os contatinho. Aqui, tô tranquilo. Coloca a pisa aí. Fala mesmo. Fica o seguinte. Tô com uma bala na agulha e você vai atirar o pente. Não, qualquer outra ideia aí, rapaz. Você quer comprar o bagulho? Eu não vou comprar porra nenhuma, não, tio. Calma, onde o senhor vai ficar nesse drama? Eu vou atirar o mesmo, tio. Aí, o bagulho aqui. Agulho aqui, agulho aqui. Calma aí. Calma. Tá tirando. Ô, calma aí, mano. Aqui. Pera aí, querido. Olha aqui, mano. Ô, perdão. Tá bom. Calma, mano. Ô, desculpa. Tá bom, mano. Tá bom. Vamos rir no João Kleber Show. Olá, tudo bem? Você tem horário agendado? Não tenho ainda, mas eu queria só fazer uma massaginha. Vou conversar com o doutor aqui, pode ser? Obrigado. Ah, de nada. Doutor, tudo bem? Tudo pra memória. Tudo bem. Ele não tá com horário marcado. Primeira vez? Primeira vez. Tá bom. Frio, vamos fazer o seguinte. Massagem geralmente é 40 minutinhos. Vou colocar umas duas rodinhas com ele lá dentro. Tá bom pra gente tirar essa dor, tá bom? Eu vou ver aqui a gente. Obrigado. Vamos adorar. Tá? Se eu chegar alguém, deixa eu com ele lá. Vai lá. Fica à vontade aí, mano. Opa. Vou passar a mão. Olha, vamos lá. Show de bola. Tá aí. Você pode tirar o rupão, não. Não pode não pegar vergonha do que. Eu nem tô com muita dor, velho. Vai ter duas massagens hoje, todos doloridos. Braço, pera. Fica à vontade, relaxa. Ah, agora o que interessa, né? Meu bebê. Meu braço com a mão. Vai, calma. O que foi? Não, fica tranquilo. É porque dói meu braço e eu já aproveito pra... Não precisa gritar, não é? Não, fica tranquilo. O que você falou, pai? Não, vou fazer esse... Tava gostoso até agora. Lucas, tudo bem, Delício? Como é que tá? Vamos lá? Primeira vez também, né? Ah, queridão, fica à vontade, tá? A casa é nossa. Pri, não me interrompa. Deixa aí, deita, relaxa os braços. Você é o trigésimo hoje já, velho. Tô todo dolorido. Conforme eu forço, eu falei pra você, eu tô todo dolorido. Dói em mim também, entendeu? Calma, queridão. Vamos lá tirar a câmera. Tudo bem. Perda também. Você deu dor também aqui, lá. Queima total. Qualquer produto. Só cinco reais. O que vem por aí, hein? Deixa comigo, aqui é Toninho Tornado. Vamos lá, minha senhora. É cinco reais aí, ó. Queima total. Qualquer produto. Senhora, nós estamos fazendo a queima total. Qualquer produto aqui é cinco reais. Vem aqui, pode dar a volta. Fica à vontade. Pode olhar, pode ver. Não tá quebrado. Pode olhar, pode ver. Pode olhar e fica à vontade. Tá chamando? Não, faz interesse. Dá uma ligadinha pra ver. Isso, escutou. Vai chamar quem? É Isabel. Vê se ela atende aqui. Senhora Isabel? Nada, né? Não tem nada. É lógico, tá desligado, né senhora? A senhora gostou? Isso aí, tá bom. A senhora me dá aí cinco reaisinho, por gentileza, porque tá acabando. Tá acabando, viu? A senhora pode aguardar. É. É a queima total, hein? É, mas é total, eu falei, hein? Aí, senhora. Queima total, eu falei. O que é isso? O quê? Respeitabilidade, não. Não, respeita a idade da senhora, mas... Você fez um telefone desse pra mim? É que o galpão onde fica isso aqui pegou fogo. Mas é queima total. Eu não quero esse telefone. Mas é o que tem pra hoje. Eu não quero, não quero, não quero. O senhor vai apanhar de mim. Não, pera aí. A senhora querer não é problema. Vê se esse... Eu não vou ver porque eu sei que não funciona, tá tudo bem mais do aparelho. Por isso que é queima total, viu? Cai, cai, cai! Cai! Não, pera aí, senhora. Ai, ai! O que que a senhora quer? Eu quero dar dinheiro de volta. A senhora quer o dinheiro? É. Tá bom. Eu não quero queima total, vai. A senhora quer o dinheiro? Eu não quero queima total, vai. Eu não quero queima total, vai. Não, pera aí. Pera, pera aí. Eu vou te devolver o dinheiro. Pera aí. Ó. E aí, eu vou dar dinheiro, né? E aí, como é que tá? Filmeza? O que você coloca o CD aqui? O rádio? É. Não, cinco conto também. Eima de estoque global, qualquer um, meu. Telefone, secador. É essa. Calma aí. Vou lá pegar no estoque. Calma aí, mano. Mas esse não é esse aqui não? Não, no estoque. Calma aí, mano. Já te dou outro troco já. Dá um X, hein? Beleza. É o rádio, né? Porra, legal, hein? Eu gostei mesmo, hein? Gostou, mano? Toma, legal. Mas por quê? É roubado? Não, aqui roubado. Beleza? Vai lá. Outro dia você passa a pegar o troco, eu tô sem troco. É aquele que eu quero. Hã? É aquele aqui. Não, vem aqui. Não, deixa eu falar com vocês. Não, pera aí. Não, pera aí. Pera aí, deixa eu... Ô, meu, não tá escrito aqui queima total, mano. O secador e o som. É cinco reais. E dou garantia de dois anos. E tô sempre aqui nessa praça, viu? Mas na caixa? Na caixa, lacradinho. Moço, o senhor tá aqui todos os dias. Todo dia, pode passar. Se não funcionar, posso trazer e te dar e ainda ter o dinheiro de volta com lucro. Lucro? Pode ficar à vontade. Só tem dez. Mas é só o meu, aí você cobra. Vou pedir pra vocês virem aqui, ó. Por favor. Gostaria que as duas ficassem só aqui, uma olhando aqui, ó, pra cá e a outra olhando pra cá, pra aqui. Vem muito guarda. Entendeu? Às vezes eles não gostam de ficar vendendo na praça. Só pra vocês ficarem de olho pra mim. Mas não é roubado, não. Não, não. Olha lá, viu? De quem que é o telefone? Meu telefone não. O seu secador? O seu secador? Putz, esqueci. Segura o seu aí. O que é isso? O que é isso? Segura aqui rapidinho. O que é isso? Você tá louco? Só segura aí. Pera aí. Nossa, o que é isso? O que é isso? Você tá louco? Não, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu te explicar o que que é. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu falar o que que é. Pera aí. Ah, moça. Não tá funcionando não esse chuveiro. A gente pode usar? Pera aí. Nesse domingo, hein, minha amiga? Estou acabando. Escreve as minhas copas. Tá cheio de areia. Com as copas? Pegadinha, né? A gente tá no João Cleber Show. Tá cheio de areia, ó. Olha o que ela vai fazer. Ah, se quiser aproveitar e usar meu shampoo também, tá aí. Tá. Você quer usar? De nada. Deixa eu esfregar. Olha só, olha só. E cima. O que é isso? 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 E aí, cara? Tá tirando, mano? Tá ficando louco? Tá ficando louco? A menina saiu, velho. A menina saiu, né? A menina saiu. Você queria tomar banho com ela? E mais uma vítima. Mais uma vítima. Ixi, moço. Eu acho que esse chuveiro não tá funcionando tudo. E tá funcionando esse aqui. Você não quer tomar banho comigo? Vamos dirigir? Opa, demorou. Tem que pegar aqui na porta? Caminha, aproveita. Aqui, ó. Que delicioso! Agora a sua vez, vai. Pronto, dá uma ajudinha. Opa, acabou aqui. Aperta aqui, nós. Pera aí, mano. A menina saiu. Pô, o que é isso? Cadê a menina? Você tá até arrepiado aí? Tá gostando do bagulho? Dá licença, ô. Vai pra lá, né? Mas você não tava tomando banho? O bagulho tava gostoso, irmão. Não. Moço, esse chuveiro não tá funcionando, não. Oi? Não, eu já tô acabando. Você quer vir pra cá? Quero que você ouviu o que vai acontecer. Não vai acabar mesmo? Ó, ó. Cheia de areia. Pode vir pra cá. Ih, tá aqui, ó. Pra cá. Olha o que vai acontecer. Você quer aproveitar? Pode virar? Oi, claro. A vontade. Tem shampoo também, se você quiser. Quer? Deixe que pode virar só. Olha agora. Olha agora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? Você não tava tomando banho? A menina que saiu. Não posso continuar, não? Não, pode não. Não, delicioso. Tá nervosão? Cê tava... Ô, cê só homem. Tá me tirando. E aí, João Kleber? Fala, Toninho! Beleza? Ah, beleza. Me sinto só, me sinto só, me sinto tão bem. O que que cê vai fazer, Toninho? Roda aí que cê vai ver. Ele gosta de aprontar. Ai, 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 ai. É um casal, parabéns ai. Obrigado. Tá, boa hora. Licença pra gente. É um casal. Tá, deixa eu falar com vocês. Não. Não dá pra falar? Não. Beleza, então. Iiiiiiii! Valeu. Cês vão ver o que vai acontecer ai. Vocês vão ver. Não. Cês vão ver. Foi. O que que cê quer? Não, meu, eu quero fazer parte ai desse calor humano. Não, não dá parte não. Calor humano? Como assim? Ah, dá licença, cara. É folgado, meu. É folgado. Iiii! Tá louco. Deve de vir pra praça aqui pra namorar. Obrigado. Tô de estressadinho. Eu sozinho aqui não tô estressado. Olha só, olha só. Cara, ele tá tirando. Ele é doido, meu. Não, deixa eu falar com vocês. Dá licença. Não, deixa eu... Dá licença. A gente não teve nenhuma ação com você até agora. Não, mas eu tô... Iiii! Ela é brava, hein? Ela é brava. Deixa eu falar, você tá todo estressadinho. O que que você quer? O que é? 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 Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ô, parceiro, qual que é a sua? O que? De brincadeira, né? Você precisa ficar do lado de alguém? Como assim? Cara de pau, eu. Se você não sai, eu saio, então. Beleza. Aqui é o lugar que eu gosto de curtir. Ficar. Pode ir. Ai, ai, ai. Mas olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer, o Toninho. É o cara de pau, olha. É o cara de pau. Ô, bro. Você tá de sacanagem comigo, né? Qual que é? É maluco, meu. Deixa eu falar com você. Eu não gosto de ficar sozinho, irmão. Como assim, bro? Deixa eu ir quase comer na horada. Eu sei, mas eu gosto de curtir, irmão. Dá licença, por favor. Dá licença. Na moral, a gente quer privacidade aqui. É que eu gosto de um calor humano e tal, entendeu? Ô, bro. Seguinte. Você, sincero, desculpa de atrapalhar. Eu sei que é um belo de um casal, certo? Estão aí de boa. Dá um abraço. Dá um abraço, aí eu quero ver. Dois trouxas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Toninho! O Toninho é um cara de pau, meu. Se puder dar uma licença pra gente, a gente prefere ficar sozinho mesmo. Tá, beleza. Estão incomodando? Tá. Mandou na lata! Obrigado. Valeu. O que é isso? Agora você tá incomodando mais ainda. Não, vocês não querem que eu fico do lado. Eu não posso ficar aqui? Cara, tem tanta praça pra você parir aqui. Tem que ser justo aqui onde a gente tá. Desculpa. Obrigada, hein. Rápido, eu vou sair. Calma aí. Deixa eu só parar o negócio. Calma aí. Eu vou sair. Ai, ai, ai. Eu vou sair. Ai, peraí. Pera. Pegadinha, né? A gente tá no Jocâmbio Show. Vamos rir, vamos rir. Pera aí. Não, cara, pera aí, gente. Deixa eu falar com vocês, coração. Pera aí, coração. Ai, ai, ai. Olha agora. Olha agora. Cheguei primeiro. Opa. É o cara do Ipau mesmo, guarda apanhar. Vamos tentar fazer amizade, todo mundo. Entendeu? Vamos fazer amizade. Arruma a confusão, meu. Não, vamos tentar fazer amizade. Pra que? Não. Perfeito, Toninho. Faz tempo que você tá aqui, campeão? Ô, mania, é louco, meu. Não, pera. 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 Ei. Entendeu? Fica com vontade. Se joga. Dor nas costas. É, esse aqui. Vê esse. Vou te mostrando só de linha ortopédica. Eu vou pra... Pra linha magnética que você vai amar. Esse aqui, ó. Linha magnética. É bom pras costas? Acordar de manhã eu duvido você ter dor. Amei. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Ai. Moço, tá dando choque. Tá doido? Tá dando neve ali. Ai, tá gelado. Quer ser magnético, querida? Eu não quero choque, não. Você é um b****. Eu não volto nunca mais aqui. Não, vai lá da loja da frente aí que você vai ver. Lá é pior. 380. Opa, tudo bem? Dá uma olhada na escama aí, mano. A escama box? Tem sim. Tem essa aqui, ó. Essa aqui tá 1700. Tem essa aqui, linha ortopédica. Fica à vontade aí. Pode deitar aí. Gostou? Tem essa aqui também. Essa é a linha magnética. Posso dar uma olhada? Fica à vontade, mano. A casa é sua. Você tá louco, mano? Tá dando choque essa cama, mano? Você tá parecendo minhoca aí tomando choque aí, mano? E aí, você tá me tirando, mano? Se é magnética, você quer que aconteça? É um sonho, né? Isso, é um sonho. Tá. Aí, a parada é o seguinte. Eu, tipo, numa praia... Você tá ligado que a praia é aberta, né, meu? E é perigoso pra caramba. Pelo céu, que escureceu e tal. Eu falei, nossa, que bagulho louco. De repente, um raio meu. Pau! Do lado do meu pé. Eu falei, você é louco. Acordei. Acordei no pinote. Eu falei, o quê? Você tá doido? É fulgado, é fulgado. É fulgado. É muito fulgado. Qual sonho que você tá... Eu dei cinco reais pra você. Tá. Eu quero um sonho. Um sonho doce. Não, não é isso aí, não. Não é sonho doce. É sonho, sonho de sonho. Ela é brava, hein? Ela é brava. É o que? É um sonho? Caramba, você tá brincando comigo? Tá nervosa? Não, o dinheiro eu não devolvo, não. Não, pera aí. Eu vou te falar. Eu não devolvo o dinheiro. E aí, você vai fazer o quê? Chama ele. Chama ele. Tem sonho pra ele também. Tem fulgou. Tem fulgou. Fulgou, fulgou, fulgou. Muito fulgado. Ó, mais uma, mais uma. Com um baguete também, né? Tô dizendo. O que é louco, mano? Aí, o barato é o seguinte. Só isso. Tá fresquinho. Ah, fresquinho. Na hora. De hoje. Vamos rir, vamos rir. Dois. Beleza. Você faz o seguinte. Deu... Cinco e cinquenta. Você paga lá no caixa? Fazendo favor. Aí, traz a notinha. Já te... Já te... Prepara o sonho aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Pago? Pago. Certo. Quantos foi? Dois. Vamos lá pro primeiro. Aí, pá. Copacabana, Réveillon. Olha que treco. É uma cobertura, mano. Pá. E sossegadão. E pá. E uma pá de rojão meia-noite, maluco. Pumba. Pumba. Ó, mano. Na hora que eu despertei, mano. Ai, caraca, mano. Tô na praia. Tô na praia. Tô na... Tava em casa. Primeiro foi isso. Outro sonho, velho. Tô te pedindo sonho, não, tio. Cara de tradutor de sonho, mano. Não. Não é tradutor. Pão. Pão de sonho. Não. Isso não é pão de sonho. Que delícia. Calma aí, calma. Pera aí, mano. Vamos resolver aqui, então. Não, pera aí, eu vou resolver. Calma, mano. Quer o dinheiro? Vou te devolver o dinheiro. Calma aí, eu vou te devolver o dinheiro. Trouxe. Fala, João Kleber. Diga aí, João. Tem umas que eu arrisco, hein? E tem umas que eu não arrisco nada, rapaz. Você é doido, hein? Confere. Aperta o play. Segura aí o tirinete. Fala, João Kleber. Então, mas aí você fala do quê, por exemplo? Por exemplo, ó. Como é? Isso aí é boa. Isso aí é boa, hein? Isso aí é boa, hein? Essa é boa mesmo. Essa é ruim, hein? Essa é ruim. Cara de trouxa, é isso? Essa atenção no que vocês falam é melhor. Faça amor. Calma, vem cá. Vocês estão falando isso comigo, hein? Eu não posso falar com você? Não. Não quero. Calma, você sabe do que que é? Eu quero responder. Copa do mundo feminino. Essa é boa, essa é ruim. Vamos rir. O que que foi? Olha a guardinha. Guardinha, você não está acompanhando a Copa? Você viu, mano? Não, feminino? Deixa eu te falar, tá? Olha, esses dois malucos estão acompanhando. Muito ruim, mano. Essa é boa, viu? Essa é boa, hein? Ô, meu Deus. É, não é? Boa demais. Joga. Agora, isso aí é ruim. Isso aí é ruim. Pense numa bagaceira ruim. O que que foi? Você está falando de mim que eu sou ruim? Não. Você sabe do que que a gente está falando? Não, a gente está falando sabe do quê? A Copa do mundo feminino. Feminino aqui, ó. Essa é boa, essa é ruim. Ah, você é melhor você me respeitar, porque eu estava passando aqui, certo? Você falando que eu sou uma pessoa ruim? Não, querida. Certo? A gente falou das jogadoras aqui, ó. Entendeu? Não conheço, não. Aqui, ó. É isso. É a Copa do mundo. Mas é ruim, hein? Essa é ruim, hein? É a Copa do mundo. Essa é ruim. Essa é ruim. Essa é ruim. Estou falando que essa é ruim, a menina da figurinha. Aqui, doidinha aqui, ó. Essa é ruim. Essa é ruim. Essa é ruim. Essa é ruim. Mas essa aqui é boa, hein? Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Ela é boa, é? Bem bolada mesmo. Jogadora, querida. É jogadora, doidinha. Fala, João Kleber. Ei, Toninho. E aí, beleza? 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 É nóis, hein? Estou dando uma volta aqui no parque à noite, hein? Mas cuidado com as noites traiçoeira, hein? Ah, moleque, aperta o play. Esse doido vai afrontar. Pode dar uma força aí pra mim, não? É? Ih, né? Estou passando, estou passando bem. Só vou aqui no banheiro aqui. Sai no banheiro? Essas noites, sabe? Não. Noite de lua cheia comigo, eu fico todo mudado. Tudo estranho. Você tem condição? Não. Estou de boa. Vou deixar aqui. Você olha pra mim? Você só vai no banheiro, né? Só. Você tem certeza que ele está no banheiro? Pá, pá, pá. Não, de boa. Vai. Quem? Ah! 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 Pode dar uma forcinha pra mim, querido? Não estou passando bem, não, cara. Só pra usar o banheiro ali. Fazendo favor, você olha as coisas pra mim? Essas noites de lua cheia aqui, eu fico todo estranho, mano. Você olha aqui pra mim, vai? Ah! Eu não ouço. Ah! Shhh! Ha! 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 Fala, João Kleber! Fala, Toninho! Per vê? É nóis que tá, hein? Hoje é dia sabe do quê? Ahn? Aperta o play pra ver. O play? A mulher! O play pra confusão que ele vai fazer. O que é isso, Toninho? Tu é louco, meu? É, mano. É o dia do abraço. Tá louco, tio? Calma. É o dia do abraço, que abraço. Tá louco? É o dia do abraço aí, mano. É nóis que tá, mano. Olha. Tu é louco, meu? É o dia do abraço. Tá doido abraçar-se por trás? É abraço só, mano. Tá louco? Ô, peraí. Cai, cai, cai. O que é isso aí, cara? O dia do abraço. O que é abraço, o que, mano? Quer que abraça ninguém, né? Vai passar por trás, cara? Calma, cadela. Tá louco, cara. Eu sou um bolinão, sou preteano. Vai na fé. Opa! Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Beleza. Aqui no meu restaurante, eu não aceito sujeira. Aperta o play. Tá certo. Por favor. Aqui o atendimento é assim. Beleza? Por favor, querido. Com a vontade aí. E eu espero assim que você vem. Calma, tá sujo. Tá sujo aonde? Tá limpinha a cadeira? Olha aqui, ó. Fez de propósito. Não fiz, querido. Calma, moça. Calma. Calma. Calma, amiga. Nunca mais vem aqui. Tá bom. Vai mesmo. Calma. 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 Calma.